E o programa nosso, a gente dessa semana vai compartilhar com você a linda história dele, Ivo da Banca. Você vai conhecer um pouquinho mais dessa história dele aqui que fica na cidade de Cubatão. Todo mundo passa aqui na 9 de Abril, tem que passar pela Banca do Ivo. E você vai conhecer a partir de agora no programa Nossa Gente. E o programa Nossa Gente dessa semana vai conhecer a história dele, Ivo da Banca, também conhecido como Ivo Antônio Ferreira. Ivo, obrigado por ter aceito o nosso convite para o programa Nossa Gente. Conta um pouquinho sobre você, você que é tão conhecido na cidade de Cubatão. Primeiramente eu fico muito grato de você dar essa colher de chá para mim, como um simples jornaleiro. Eu fico muito grato porque eu vim no Nordeste de Pau de Arara. Cheguei aqui com 5 anos, fui morar numa pensão na ponte e fui morar na Vila Nova, nos barracos de madeira. Meu pai chegou aqui antes, primeiro que nós. E eu me sinto muito orgulhoso de gostar dessa cidade. Eu gosto muito de Cubatão. E eu nunca falei isso em televisão nem nada, mas eu sou muito bairrista. Sou muito bairrista. Eu não nasci aqui, mas eu fico muito contente de defender minha cidade de Cubatão. Porque aqui eu criei meus três filhos, dois quase formados. Uma menina é formada, o outro está estudando. E aqui me deu tudo. E eu entrei nesse ramo de jornal, ser jornaleiro. Eu, com 9 anos, fui pegar uma caixa de engraxar, engraxei ali na pracinha, Praça Princesa Isabel. Você é natural de? De pesqueira. Eu sou pernambucano, natural de pesqueira. E vim novinho, muito novo para cá. Então, Cubatão, eu não conheço muito Cubatão, mas um pouco de Cubatão eu conheço. Porque eu convivi, eu convivi com quase todos os prefeitos de Cubatão. Eu convivi com o seu Armando Cunha. Era pequeno, mas eu convivi com ele depois do cartório. Um grande amigo meu, um grande prefeito. Convivi com o doutor Luiz. Doutor Luiz, que você é muito jovem ainda, você não deve saber. Convivi com o Abel, com os quatro prefeitos da Revolução, com o Passarelli. Com esses prefeitos, tudo. Graças a Deus, eu sempre tive um bom relacionamento com esses prefeitos. Você foi engraxado? Fui engraxado. Com 9 anos, eu peguei minha caixa e eu fui engraxar na pracinha. Eu engraxei até aos 16 anos. Você fez para trazer renda e viu? Porque é difícil. A turma fala mais a vida do pobre. É muito difícil. Tem que ajudar em casa. E eu coloquei isso na minha cabeça, que tinha que ajudar o meu pai. Meu pai ganhava pouco. Tinha que ajudar ele, ajudar em casa. E tinha que trabalhar. Realidade, naquele tempo do jovem, nós tínhamos que trabalhar. O jovem hoje é diferente. O jovem hoje, o jovem tem estudo. O jovem tem tudo hoje. Mas antigamente, o jovem tinha que trabalhar. O jovem começava uma vida com 10, 12 anos de trabalhar. Para sustentar em casa, para ter sua... É difícil. Uma família de quantas pessoas era na sua casa? Olha, no total, nós era em 11. Em 11. Morreu todo mundo. Você é da ordem dos irmãos? Era mais novo, mais velho? Eu era do meio, porque eram sete mulheres e quatro homens. No fim, morreu todo mundo. Só sobrou eu. Só sobrou o Ivo, para contar a história. E foi você que escolheu ir para a rua para ser engraxativo? Não, foi. Minha mãe me deu essa ideia. E aí eu fui engraxar. Você nunca tinha? Nunca teve isso. Eu aprendi, porque eu comecei a conviver, a engraxar fulano, cicrano. Aí o meu finado irmão, que era o mais velho, começou a entregar jornal de bicicleta. Comecei a entregar jornal de bicicleta. E eu engraxando sapato. Aí minha mãe falou, pô, não sei o quê, vê se ajuda teu irmão. Aí eu comecei a ajudar meu irmão a entregar jornal. Ele entregava na light, entregava com o batom todo. E eu entregava uma parte de bicicleta. Aí eu comecei a gostar de ser jornaleiro. Você já era novinho então? Já era novo. Eu da Revolução de 64, eu vendi jornal aqui na Miguel Couto, aqui na Travessa, aqui. Em 64. Em 64, era difícil, não podia vender jornal. Por causa da repressão, tudo. Mas eu, graças a Deus, eu pedia para alguém e tudo. Eu lutava para vender. Estava ajudando dentro de casa. Estava ajudando dentro de casa, faturar o dinheirinho para dentro de casa. Aí o tempo foi passando e meu irmão trabalhou com o moço, muito tempo. O moço não tinha dinheiro. Aí ofereceu uma banca para o meu irmão. Aí eu falei, não, vamos tocar a banca. Vamos tocar. E toquei uma banca. Aí você já estava há quantos anos? Aí eu estava há mais ou menos uns 20, 20, 23 anos mais ou menos. Já tinha passado a fase. Já tinha passado a fase. Eu falei, vamos tocar uma banca. Porque era a única coisa. Eu tentava estudar. Eu fui no colégio aqui em Schmidt, estudei. Mas, naquele tempo, o colégio era rígido. Fomos expulsos do chão, do chão de Schmidt. Foi expulso, mas não é por mim, pela minha bagunça, não. Porque antigamente a diretora era rígida. Expulsou os 40 alunos. Aí naquele tempo tinha que fazer a admissão. A pessoa hoje fazer, antigamente, fazer um ginásio, tinha que passar a admissão. Tipo uma empresa. É, se não passasse, não adiantava. Então, aí eu tentava estudar, mas brequei. Aí não dava mais para estudar. Você e seu irmão? É, meu irmão também. Porque não dava, porque... Você estudava também no Schmidt, ele? Meu irmão estudou aqui no Júlio Conceição. Mas não foram expulsos juntos, não. Não, meu irmão é diferente, não. E aí eu comecei a gostar de jornal. Meu irmão parou. Que foi começar a estudar, fazer teatro, né. Aí foi para São Paulo. Aí eu ia para Santos, duas horas da manhã, para trazer o jornal nas costas. Duas horas da manhã, com os motoristas. Aí eu chegava aqui, quatro e tanto, e ia começar a entregar os jornais. Entregava na cidade? Na cidade e todos os jornais. Sempre em Cubatão? Sempre em Cubatão. A minha vida sempre foi Cubatão. Você gostava de ler? Porque para gostar de jornal, você gostava de ler. É, eu gosto de ler. Eu leio muito negócio de esporte, né. Esporte eu não sei nada disso, mas eu conheço um pouco de esporte, né. Eu não sou cru. No cru no esporte, eu conheço alguma coisa. Qual o seu time do coração? Meu time do coração, eu sou corintiano. Graças a Deus, eu sou inteligente, tá vendo? Eu sabia, é por isso que está tanto tempo na cidade. Eu sou corintiano de 1956. Mas eu sou um corintiano, um cara de esporte, que eu gosto de ver grandes jogos. Eu vi grandes jogos na minha vida, vi grandes jogadores de futebol. Então, hoje, eu vejo poucos jogadores de futebol. Mas naquele tempo eu vi grandes jogadores de futebol. Grandes jogadores de futebol, eu vi. Tem muita história para contar? Muita história para contar, que eu convivi, é. E até eu não tirei foto com o Pelé, porque eu era corintiano e os caras iam brincar comigo. Pelé teve aqui na prefeitura, em Cubatão. Teve, teve. Eu tenho foto, eu tenho foto. Não sou mentiroso. O que eu falo é verídico. Eu é verídico. Então, a minha vida, eu agradeço. Eu agradeço porque essa é a minha profissão de jornalera. Tu tem que gostar. Tem que gostar. E eu gosto da minha profissão. Eu gosto de lidar com o povo, tratar o povo bem, tudo. Ajudar. Eu não sou ninguém, não sou nada. Eu não tenho nada. Mas eu ajudo. Tem muita história aí, que passou de pessoas aqui na sua banca? Tem muitas pessoas aqui. Eu, graças a Deus, eu tinha outra banca pequena. Eu cheguei a colocar, sem estudo, só com conhecimento, coloquei cinco pessoas no fórum. Naquele tempo não tinha concurso. Eu coloquei no fórum cinco pessoas. Na prefeitura, eu cheguei, com conhecimento, com os prefeitos e tudo, eu coloquei mais de 15 pessoas. Então, isso aí, eu fico muito grato. Eu vejo as pessoas, que foi o Ivo que me colocou lá. Muitas pessoas também. Eu fiz minha parte. Eu sempre sou assim. Eu sempre tenho coração bom. Autêntico. É, autêntico. Quem lhe fala, eu sou verdadeiro, eu sou um e dois. Por isso que, às vezes, eu não presto, porque eu falo um e dois. Em dois, às vezes, tem pessoas que gostam e não gostam. Mas eu sou assim mesmo e eu vou morrer assim mesmo. E você falou que você estava entregando jornal, duas horas da manhã e tal. Aí, qual foi o momento que você resolveu pegar a banca mesmo? Segurar uma banca e falar, agora eu vou viver disso. É, eu chamei meu irmão, eu falei, mano, vamos tocar a banca. Fazer, tocar essa banca porque nós estamos conhecidos. Eu e meu irmão, nós éramos muito conhecidos. Quem não conheceu, o Inácio da banca e o Ivo. Então, eu falei, vamos tocar, vamos tocar. E eu agradeço. Não, não. A minha ideia, falei, vamos tocar porque, graças à prefeitura, que a minha licença é muito antiga. Minha licença aqui na prefeitura de Cometão é de umas licenças muito antigas. Aqui em Cubatão só tem quatro, cinco licenças antigas. Acho que é eu, Pernambucana. Deve, eu não estou lembrado assim, mas tem só cinco licenças muito antigas aqui em Cubatão. E eu tenho ainda, eu tirei o, eu tenho um quadro, né, quem assinou o prefeito, né, naquele tempo, eu tenho isso guardado comigo. Então, o Cometão tem poucas licenças das pessoas antigas. E é duro, o comércio é duro, tem que gostar. E você falou que você falou, eu vou? Eu vou, eu falei, mano, vamos partir. Vamos partir. Aí, eu cheguei a ter cinco bancas. Cheguei a ter cinco bancas, mas só... Aí, meu irmão partiu pra São Paulo e me deixou sozinho. E é difícil. Ter cinco bancas, controlar, é muito difícil. Aí, eu falei, olha, passei pra frente e vou ficar só com a minha, porque a minha é histórica. Você acabou ficando sozinho. Sozinho, porque a minha banca é histórica. Da banca é histórica. Quem passar em Cubatão, eu não conheci o Ivo. E aí, você não era nascido quando passou o Charlie Degô. Vou te contar uma história do Charlie Degô. Isso é verdade. Eu tinha uma banquinha bem pequena aí perto do Santander, que era a Banespa. Eles deixaram colocar uma banca ali. E veio um chefe da prefeitura que ele queria mil bandeiras. Mil bandeirinhas, mil bandeirolas. Eles queriam, porque o Charlie Degô ia passar aqui em Cubatão. Estava fechada a avenida e eles queriam bandeirinha pra acionar. Acionar a bandeira e tudo. Aí, eu negociei com eles. Aí, eu vendi mil bandeiras. Eu não pensava que ia vender aquelas bandeiras nunca. Ivo, então você vai contar essa história daqui a pouco, depois do nosso intervalo, no programa Nossa Gente Hoje, compartilhando com você a linda história dele, Ivo da Banca. Até já. Bom, voltamos com o programa Nossa Gente Hoje, compartilhando com você a linda história do Ivo da Banca. Ivo, você estava contando sobre a história das bandeirinhas. Como é que foi? Aí, o moço veio negociar comigo, eu falei, vocês vão bandeirar, mas tem que comprar as mil bandeiras. Ah, tinha esse macete. Tinha que ser esse macete. Aí, o cara foi, ligou pra chefia, pode comprar as bandeiras do Ivo. Aí, eu vendi mil bandeirinhas. Mil bandeirinhas naquele... O Charles de Goa era... Era dozeiro? Era real, era real naquele tempo. Real era... Mas eu tive, aí eu vendi. Vendi aquelas bandeirinhas. Mas, pô, eu fiquei todo eufórico. Mas tem outra história também, que na Copa de 70... Quantos anos tu tinha em 70? Eu nasci em 86. Ah, então... Não estava nem nascido. Já estava pensando ainda. Na Copa de 70, porque eu tinha fé que o Brasil ia ser campeão. Eu tinha fé que a seleção ia ser campeão. E eu liguei lá pra redação da Folha de São Paulo, e eu pedi 800 gazetas. 800 gazetas. O que que gazetas? Jornal, gazeta, de esporte. Hoje não tem mais, é o lance hoje. Mas eu vendi 800 gazetas. Os caras não acreditaram. O Brasil campeão na Copa de 70, e eu vendi 800 gazetas. Acubatão ainda. Acubatão ainda, tudo, não tinha... E habitantes? É, porque naquele tempo jornal. Jornal hoje é meio difícil. Você era ousado, sempre foi ousado assim? Sempre fui. Eu sempre fui um cara... Acredito. Eu sempre acreditei nas coisas. Sempre acredito. Tudo que eu faço, eu faço com amor e acredito. E acredito. Eu acredito mesmo em tudo. Eu não tenho um negócio... Crise, tem crise. Mas eu sou um cara que eu combato... Eu, de sorte, eu combato a crise. Que nas crises que eu invento as coisas. Deus me dá uma ideia e eu, graças a Deus, vai levando. E vai levando. Em 81, eu comprei uma banca fiado. Uma banca fiado. Em 81, 81, era crise. Tava crise o Brasil. Que todo mundo... Eu não sei se você deve saber. Nós compramos uma moedinha. Compra uma moedinha para ajudar o Brasil. Isso aí dá crise. Isso aí é verdade. Eu tenho essa moeda. Em guardar. Em guardar. Então, eu comprei uma banca fiado para pagar 100 reais. 100 reais. Era muito dinheiro. Comprei a banca fiado, mas consegui pagar e paguei. Mas tem que ter coragem. Tem que ter muito peito. Ivo, quando você decidiu... Na questão de jornaleiro, ele decide o local onde vai ser? Eu quero ficar aqui ou não? Como é que funciona? Não, o jornaleiro... Antigamente, a metragem de uma banca para a outra era 100 metros. Naquele tempo, não tinha banca em Cubatão. Tinha pouquíssima banca. Tinha duas, três bancas em Cubatão. Aí veio, precisando uma, duas, tinha que ter lá embaixo. Mas a metragem é 100 metros. É a lei da prefeitura de óbito. Você não pode escolher. Aqui, o ponto é mais... Não, não, não. Chegou, eu... Fez aí todo mundo também. Aí começou. O comércio tem que ter espaço para todo mundo. Tem que ganhar. Pessoa não tem que ter olho gordo. Tem mercado para todo mundo aí? Não, porque a banca agora é meio difícil. Banca é difícil. Pessoa tem que ter corrida. Corrida, conhecimento. E diante dessa, hoje, a modernidade, de tudo a informação, sei lá, no celular, no tablet, no computador, não ficou mais difícil para o jornaleiro ou não? Quem gosta de ler o jornal, continua lendo o jornal. É poucas pessoas, mas ficou muito difícil. Porque você pega um celular, notícia, você já pega antes do jornal sair. Então, é por isso que hoje, jornaleiro, eu se dedico, eu faço... Eu vendo doce, eu vendo vento, vendo bala, vendo... Como é que se diz? Cortador de unha, caneta. Não é só uma banca de jornal? Não, não, a banca... Não, é, porque hoje, uma banca... Tem que atender todo mundo, né, Ivo? É, e é difícil, porque uma revista hoje é cara. Para comprar uma revista não é qualquer um, não. A revista hoje é cara. E você sabe como é que é. Agora, hoje, a internet domina, né? Domina. Mas, graças a Deus, sempre aparece. Tem muito jornal, Ivo, que existiu, que hoje não tem, que você sente saudade. Ah, sim. É o que eu falei, a Gazeta Esportiva. É um grande... Eu tenho ainda a Gazeta guardada. Eu guardo em recordação, lá em casa. Ivo, até os jornais hoje ficaram menores, né? Antigamente, o jornal era grande, estava diminuindo. É, porque a propaganda também se afastou um pouco, né? Tem muito patrocinador no jornal, né? Eles faziam. E, como é que se diz, tem muitas empresas para contratar funcionário, ia no jornal. Hoje não. Hoje é tudo moderno. Hoje a pessoa deixa um currículo em tal lugar, já... Agora mudou tudo. Está tudo mudado. Ivo, como é que é a escolha para você trazer o jornal para cá? Ou trazer uma revista? Você liga, eu quero essa, ou vem? O jornal, eles já passam de manhã, já tem a chave da banca, e deixam o jornal. Olha, tem a chave da banca, então. Está vendo aí, Stênio? Tem a chave da banca. Achou que o Ivo acorda cedinho, Ivo? Acordo cedo. Acordo cedo é tradição. Ah, é? Para mim, acorda cedo é tradição. O jornaleiro tem a chave. O jornaleiro, entrega o jornal, tem a chave. Mas acordar cedo é minha tradição. Isso aí, se eu virar uma noite, no outro dia eu estou na banca. Mas cada jornal que vem, ele tem uma chave? Não, não, eles deixam o pacote. Um distribuidor distribui todos os jornais. Eles distribuem o diário, o lance. Eles têm o... A tribuna tem um convênio em São Paulo. Eles têm um convênio que entrega o lance, entrega a folha, entrega o estado, entrega todos os jornais. Aí você chega de manhãzinho e vai organizar. Já está o jornal tudo prontinho já. Vem a nota, marcando a quantidade direitinho para devolução, tudo. E a escolha, você falou que então eles deixam aqui. Mas, por exemplo, o que mais vende na banca do Ivo? Olha, o que está vendendo mais na banca do Ivo hoje é o Cap Legal Litoral. Lá, vem a propaga. É o Jogos, é o Jogos de Sorte. Esse, não, esse é o sucesso. Esse é o sucesso porque eu fico até grato aos meus compradores de Cubatão. Porque poucas pessoas compram o Cap Legal, mas está ajudando a Pai. Está ajudando a Pai do Brasil. E falar nisso, eu vou aproveitar aí, sim. Essa colher de chá que você me deu para mim, com a nova política agora da cidade, novos prefeitos, novos vereadores, nós temos que ajudar a Pai de Cubatão. A Pai de Cubatão está meio isolada. Eu, você, eu não sou nada, sou o Ivo da banca, mas eu quero ser o cabeça de abrir a Pai em Cubatão. Porque eu já estive falando com as pessoas do Cap Legal Litoral e eles estão a fim de ajudar, ajudar a cidade. E você falou sobre essa questão, todo mundo passa aqui na sua banca, inclusive políticos, autoridades. Você é um cara também que tem, muita gente quer ouvir a sua opinião, as coisas são discutidas aqui dentro. Isso é importante para você, Ivo? É, olha, o, tu falou uma coisa séria, passou aqui na minha banca todos os deputados. E quase todos os deputados ganhou. Eu tenho de nome marcado, todos os deputados ganhou. Tanto deputado estadual como federal, como federal. Aqui passou Beto Mansu, estava meio nervoso, eu falei que ia ganhar, ganhou. Passou o Papa, o Papa passou, ganhou. Passou o Vicentino, ganhou. Chinária, lá de Brasília, veio aqui na minha banca, ganhou. Veio aquele moleque, Paulo Correia, ganhou. Eu sei que todos os que passaram, acho que o que passou não perdeu. Governador, por exemplo. Governador, alquimia, eu falei antes na igreja. Eu tenho testemunha que o alquimia ia ser governador. Eu falei antes que eu tenho uma testemunha que é o padre, da igreja. Eu falei que ia ser governador e foi confirmado ele governador mesmo. Governador... A cidade toda para aqui, né, Ivo? É para aqui, é. É, tem experiência também, né, Ivo? É, porque eu... Você gosta de política? Eu gosto de política. Eu não tenho estudo. Eu não tenho estudo. Eu não sou uma pessoa formada. Eu não sei ler bem, eu não sei ler e escrever bem. Mas eu tenho uma... É a cabeça boa, né? Tenho uma inteligência boa, né? Ivo, me tira uma dúvida. A questão das revistas aqui dos jornais. Quando uma revista não sai, eles mesmos tiram? Ou você vende mais barato? Não, eles recolhem. Não vendeu, eles recolhem. Ali tem uns mangás aqui. É. Esses aí... Mangás, pessoal da juventude que gosta. Então, esses... Não, esses aqui é antigo. E tem muitos jovens que não tem na coleção. E eu vendo. Eu vendo. É, eu vendo revista antiga aqui. Tem muita revista antiga que vende. Muita procura. Os famosos... Aqui é os coquetéis, né? O pessoal que gosta. Coquetéis. É, os coquetéis. Ficar lá no trabalho, dar um notinho, né? Palavra cruzada, tudo. Viu? E você lê? As coisas que tem na sua... Você gosta de ler ou não? Eu gosto de ler os jornais. É. Eu gosto muito de ficar atuante na política, né? Na política, é. Tem que gostar do que faz, né? Tem que gostar do que faz. Eu gosto do que eu faça. Eu sei muita coisa, mas... Eu um dia vou lançar um diário. O diário do Ivo da Banca. Seu livro aí. Meu livro. É isso aí. Agora, eu fico muito... Eu sou muito contente. Sou 99 contente e 1% triste. Por quê? Porque a profissão de jornaleiro não é regulamentada. Isso aí tem mais de 200 anos, jornaleiro e nossa profissão. Eu tirei minha carteira profissional com 18 anos. Está aberta até hoje. Aberta até hoje. Não tem direito, nada. Nós não temos profissão. Eu queria aproveitar esse ensejo que vocês estão me dando, de falar, qualquer deputado, de eles se passar, ver essa reportagem aí, de ver mais o lado do jornaleiro. Ver mais o lado do jornaleiro. Porque em São Paulo, o Rio, o Brasil, tem jornaleiro no mundo todo. Qual o mundo todo? Mas o Brasil... É o sonho meu. Se eu morrer, eu morro contente com minha carteira profissional escrita assim, Ivo, profissão, jornaleiro. E se eu morrer nessa banca aqui, eu morro contente. Se eu morrer aqui nessa... Porque eu gosto da minha profissão. E eu falei que eu só vou abandonar a minha profissão quando eu tiver 80 anos e os meus três filhos formados. Meus filhos formados é uma maior riqueza, a formação dos meus filhos. Aí eu paro. Eu paro com 80 anos. Eu porque eu tenho 70, né? Você é jornaleiro, você mantém a sua família, estudos... Muita luta. Estudando meus filhos. Fiquei 35 anos para pagar a minha casa. Mas, graças a Deus, eu me orgulho. Eu gosto da minha profissão. Eu me orgulho. Se eu morrer na banca, eu morro feliz. Se eu morrer na banca, porque eu gosto da minha profissão. Eu gosto muito da minha profissão, viu? E, encerrando, eu agradeço muito os cubatenses. Porque você, para ter um comércio, você tem que gostar e lidar com as pessoas. E, graças a Deus, na minha vida, na minha vida, nunca briguei com ninguém. Nunca. E a minha índole não é isso. Eu sempre cativo o freguês. Eu jamais deixo um freguês aqui sair triste. Sai aqui dando risada. Ou comprou ou não comprou. Mas, eu fico muito contente. Só de eles virem na minha banca. Eu não gasto nada, mas eu fico orgulhoso. Fico muito orgulhoso com isso. E eles passam. Ou ivo ou ivo. Então, isso me sinto muito feliz. O seu bom dia é diferenciado, né? É, é, o bom dia é porque aqui já teve, olha, aqui já teve o senador na minha banca, o Supressi, Paulo Maluf. Já teve muitos políticos aqui na minha banca. Muitos, graças a Deus, muitos políticos. Eles vêm aqui, muitos jogadores, né? Eu conheço muitos jogadores também, né? Sou muito, sou igual o Cupita, nós somos igual o irmão. Mas, eu conheci Falcão. Olha, graças a Deus, muitos jogadores. O Edu do Santos, Coutinho. Então, graças a Deus, nós fazíamos jogos aqui, aproveitando mais essa colher de chá que está me dando. Todo ano tinha jogos de profissionais. Mas, agora eu quero, o novo secretário e tudo, e nós voltar a fazer um jogo beneficente. Porque nós fazíamos, o jogador vinha aqui jogar em Cubatão de graça, por amor. Porque nós pedíamos, porque nós arrecadávamos a alimentação, a entidade e tudo. Quando eles vinha, gostava. Gostava da pessoa, eu, Domingão. Muitas pessoas ajudavam, muitas. Não estou lembrando agora muita gente. Nós fazíamos jogo com profissionais aqui. E eles faziam, pegavam mantimento e ainda ajudavam. Mas, antes, acho que antes de eu bater as botas, eu não vou bater as botas, porque eu vou durar mais. Mas, vai ter um time aqui, profissional, eu acho. Eu fico muito orgulhoso. Mas, sei que vai ter de novo. Já teve um time profissional aqui. Não sei, você já alcançou, porque você é jovem ainda. Não, mas alcançou. Mas, vai ter outro time aqui ainda. Tem muita coisa para acontecer, né, Ivo? Muita coisa para acontecer. E você sempre positivo. Sempre positivo. Eu quero que me dê só saúde. Primeiramente, saúde. Não, primeiramente, mentir. Desculpa aí. Primeiramente, Deus, saúde. E, para mim, terceiro, é dinheiro. Porque, sem a saúde e Deus me ajudar, eu não ganho dinheiro. E, isso aí, eu não sou ganancioso por dinheiro. Não sou. Ivo, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a você pela sua história de vida que você compartilhou com a gente. Que você realmente é uma pessoa muito querida na cidade de Cumbatão. Parabéns e sucesso para você, viu? Sempre. Eu agradeço muito ao seu nome, Estênio, e o Pimentel, e você que me fez essas perguntas. Se faltou muita coisa, mas... Eu vou comprar o livro para depois... É, isso mesmo. Se faltou muita coisa, vamos para o próximo livro. O livro, o Diário do Ivo da Banca. Já deixou o convite, já. Já deixou o convite. Chegamos ao final do programa Nossa Gente, hoje com o Ivo da Banca, esse ícone da cidade de Cumbatão, tão querido na cidade. Vamos, então, embora, terminando com o Ivo. E agradeço a você pelo carinho desse dia. E antes, aí, eu vou dar uma água para cada um, hein? Ainda tem água. Vem água, né? Vem água. Até o próximo programa Nossa Gente. Ainda tem água. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto